Música Quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja? Então se liga aí, começa agora mais um IDERA NEWS Música Nesta quarta, dia 17 de dezembro, temos um encontro marcado no nosso culto semanal A quarta do encontro é um momento de muito louvor e adoração E você é nosso convidado especial Não perde! Será às 19h30 aqui na igreja O A3 School terá o último encontro do ano no sábado 20 de dezembro A partir das 18h30 em tema de Oscar Encerrando a série Because I'm Happy Se você tem entre 12 e 17 anos, vem e traz o seu mais um Para esse encontro que será muito divertido e inesquecível A nossa ação social mais amor será no dia 20 de dezembro Dividimos duas equipes, o A3 School e Amistad Mais Que se concentrarão no Parque das Dunas O A3 Universitário se concentrarão na Praia de Ponta Negra Ambos às 8h da manhã Traga o seu melhor sorriso para distribuirmos muito amor e alegria Passe no nosso balcão de informações ao final do culto e inscreva-se No dia 25 de dezembro, teremos uma programação diferente Cultos de Natal que acontecerão às 17h e às 19h aqui na igreja Não perde, traz toda a sua família A partir de amanhã, os grupos de crescimento entrarão de férias Mas em janeiro voltamos com nossas atividades normais No domingo, dia 28 de dezembro, não teremos culto Mas voltamos no dia 4 de janeiro com os três horários 10h, 17h e 19h Mas atenção, a série Família, um projeto de Deus Será exclusivamente no culto das 10h Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais Até semana que vem Tchau 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 Tchau